Estamos aqui no golzinho com a minha mãe. Fala oi mãe. Oi, mãe. Oi mãe. Isso aí. Quantos anos faz ela não andando nesse gol? Nossa, eu nem lembro. Faz anos. Uns 10? Por aí, acho. 10 anos que ela não andou nesse carro. Ou seja, ele ainda era 1.6 a última vez. Já era 1.6 turbo. Turbo, era turbo. Agora é baixado. Agora ele 2.0 turbo. Ficou mais legal. Nós estamos numa rua fechada aqui, que não tem trânsito nenhum. Não tem nada. Vamos demonstrar. E eu quero que minha mãe segure o celular. Eu dou uma puxada só assim, primeira e segunda. Só pra você sentir o carro. Eu quero que você segure o celular aqui. Você pode, ó, põe a mão na porta aí. Assim, ó. Isso. Fica com a mãe. Você sente segura. Põe essa mão por trás do celular, assim, ó. E aí eu quero que você filme a gente. Consegue? Consigo. Se você não correr, eu consigo. Se eu não correr? É. É só a segunda marcha. A segunda marcha não corre. Ah, tá. Conheço você. Eu vou deixar a luz acesa, senão vai aparecer a gente. Mas você pode filmar mais você do que eu, tá? É só você ficar famosa. O pessoal vai gostar. Pra te ver a reação. Ela sai um pouquinho de primeira e põe a segunda e dá uma acelerada. Só de segunda. A segunda não corre. Tá. Ela falou tá. E você falou não corre. Ah, meu Deus. É, a segunda. Agora nós vamos voltar pra rua normal. Nossa senhora. Tá tudo bem? Ai. Como é que tá sua pulsação? Nossa, deve ter explorado já. Ai. A faixa de ordem já sai dessa faixa. Muito esburacada. Filma você aí. Não sei se vê. Você tá bem, ó. Tá viva, ó. Tá viva, ó. Viu? Ai, tô. Ó. Tenho certeza que esse ano você não precisa fazer eletrocardiograma. Nossa senhora. Você não acha? Nunca mais faça isso comigo, tá? Não gosto. A gente não correu. Correu sim. Você filmou direitinho, né? Senão a gente vai ter que fazer de novo. Não. Ué, se você filmou só o teto do carro, a gente tem que filmar de novo. Não, filmei direitinho. A gente filmou direitinho. Então tá bom. Então vamos embora que eu vou te deixar em casa. O presente de Natal, que dia é hoje? 25 de dezembro. De 2019. De 2019. É. Falou, galera. Tchau. Tchau. O que é isso?